Os chamados bicos são considerados primeiro emprego? Ótima pergunta! Alguns jovens começam a trabalhar cedo, ajudando os pais ou por interesse próprio. Os bicos são experiências sem registro em carteira e sem comprovação. Mas a boa notícia é que os selecionadores valorizam muito quem já fez, e isso conta pontos na hora de escolher um candidato. Por mais que não seja comprovado as suas habilidades, podem ser testadas e você vai sair na frente de muita gente no processo seletivo. Viu? Os bicos podem sim ser uma primeira experiência. Aproveite para colocar no currículo. E se você quer mais exemplos do que são os bicos, tem conteúdo exclusivo lá no site do Espro, www.espro.org.br. Tchau, tchau! E logo eu volto com mais uma pergunta. E se tem mais dúvidas, acesse o canal do Espro no YouTube, que está passando aqui na tela, e veja a série completa, youtube.com.br.esprooficial. Obrigada, galera! Boa sorte e até a próxima! Espro. Ensino social profissionalizante. Educa. Transforma. Inclui.